Música Nós precisamos trabalhar todos os dias, não é possível fixarmos uma data, mas como eu disse é muito importante fazer as coisas, demonstrar que temos a capacidade de transformar essa realidade e certamente vamos conseguir reverter esse quadro e transmitir mais segurança e atrair novamente investidores e retomar o crescimento. O ministro falou no seu discurso a respeito de combate à corrupção. Como o senhor pretende trabalhar? A administração pública tem que adotar também mecanismos de integridade, o chamado compliance, que hoje estão sendo adotados pela iniciativa privada. A Controladoria Geral da União, há poucos dias atrás, lançou um guia para a implementação desses programas e já iniciou a avaliação da maturidade e da integridade de cada uma das empresas estatais, são 140 empresas estatais e vamos começar também nos ministérios. A ideia é que possamos dotar a administração pública de mecanismos de proteção que impeçam que elas sejam objeto da prática de aço de corrupção. Com canais de denúncia, com código de conduta, com capacitação dos servidores, com apuração de responsabilidade e fazendo com que haja uma elevação da percepção do risco de corrupção e as pessoas não se sintam tentadas de praticar a corrupção. E se o fizerem, tenho a certeza que serão identificadas e serão punidas. O ministro falou mais uma vez da necessidade de uma reforma da Previdência. A questão de estabelecer uma idade mínima para o aposentador e isso, prioridade, deve ser enviado já o ano que vem? Nós precisamos discutir alternativas para retardar a entrada na inatividade. Nós temos hoje uma mudança significativa na nossa pirâmide demográfica, muito em função da redução da taxa de natalidade, mas também pelo aumento da expectativa de vida das pessoas. Portanto, é uma boa notícia essa. E nós temos que adaptar o sistema para que ele tenha sustentabilidade, que ele se equilibre atualmente, para garantir o benefício para as futuras gerações. Portanto, o retardamento para a aposentadoria, ele pode se dar por estabelecimento de limites de idade ou por uma conjunção entre idade e tempo de contribuição. Isso tem que ser rapidamente discutido, debatido e buscarmos uma fórmula que atenda a nossa expectativa de médio e longo prazo e que possa ser aprovada pelo Congresso Nacional. O ministro acha que pode ser aprovado pelo Congresso esse ano, esse ano eleitoral? Temos que trabalhar com essa possibilidade. Nós temos que fazer esse debate, esse debate é urgente e a sociedade tem que estar consciente que para garantir a sustentabilidade do regime geral de previdência social, nós precisamos fazer esses ajustes. E dentro dessa realidade também tem que vir um posto da CPMF ou isso é independente? A CPMF está prevista e ela é muito importante para que possamos alcançar o resultado primário previsto por ano que vem. Portanto, vamos trabalhar para a sua aprovação também. Essa pedalada já está decidida? Qual é a mais provável, a forma mais provável de se pagar essa conta de 57 bilhões? Nós estamos discutindo, nos próximos dias tomaremos a decisão. Eu pessoalmente defendo que devemos limpar essa agenda e o que for possível pagar esse ano devemos pagar. Muito obrigado. Obrigado.